Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite aqui na equipe Detonator as Cruzes do Metal, Edu Falaski, os Cavaleiros do Zodrigo em Concert Estou aqui com o Chum do Cruz O Chum está aqui comigo O Chum, o Chum O Chum, o Chum, o Chum Amanhã é o show, Detonator e Cavaleiros em Concert, 20 anos de Cavaleiros No Imperator No Imperator, compareçam Você não está velho com 20 anos não? Ele não envelhece, ele tem aquela doença lá Ah é? É sempre garoto Os meteoros dele ainda continuam dando errado? Não saíram mais? Vai ser maneiro galera, vamos lá que vai ser legal Vai ser bacana Estamos aí, até amanhã, até hoje se você estiver vendo esse vídeo no domingo Até daqui a pouco, se você estiver vendo no sábado, até amanhã, entendeu? Estamos aqui, não é trote, viu? Vamos fazer o show Detonator com o Muzo Metal, Cavaleiros em Concert, 20 anos Nesse show lindo no Imperator Vem! Valeu! Vem!